A CIDADE NO BRASIL 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 Por que, Hugo? O que aconteceu? Hugo, por que seu pai não quis ficar pro show? Tá brincando, né? Hugo, ele acabou de colocar as malas no carro e saiu. Pois um vazio coração pode parar De repente o amor cruzou o meu caminho Como um lindo beijaflor Descobrindo um novo ninho De repente o mundo Se refez ao meu redor No instante, no segundo Não havia mais dor Meu amor Beijaflor Você cruzou O meu caminho O meu caminho O meu caminho A CIDADE NO BRASIL